Máximo respeito meu rapá, onde nós avança, onde eu tiro tua esperança Entende, pois aqui você pega trauma, cê faz o rap com a caça e eu faço com a minha alma Isso que acontece, pois você não vai entender, melhor você parar a vida, não vou entender Cê não entende, pois não elabora, é tipo um paquistão, e aqui o show começa agora Aí é complicado, melhor você parar e desistir, não vai ter como você temperir Sabe por que chapa, cê reclama, uma vez na cima não tem fuga pra debaixo da cama Aí fica complicado, cê tem que interpretar, o verso que é bom cê nem pode imaginar Cê tá ligado, cê não tá ativo, eu quero ver se é seu vice competente mandar ataque construtivo É isso, 3 minutos do Jornal, agora 30 segundos do Cadu E aí Jonal, vai vendo aqui que na vida não tem atores, o show começa agora, você rimando é o show dos horrores É realmente, o bagulho é consistente, agora eu venho rimando e entro na sua mente E mostro pra você qual que é da disciplina, que você tem experiência mas não demonstra rima Você não tem o conteúdo, rimando com você, pode ficar na capela que eu fico mudo e você perde Aí é sem alarde, você já tá ligado, não é o chão e você já vai mais tarde Entendeu? E agora eu chego pra matar, se liga que as ideias que vem pra te assimilar Mas não, aqui você só conta com a derrota, porque você rimando é só papo de chacota Aí nós continua, nós tumultua, se liga que agora rimando no acelerado, não é bem representando a rua Tipo, bagulho é louco na sessão, aí Jonal eu falo que você não aguenta, é tipo bichação Se liga, que aqui eu vou adiante, se você pusse o muro, o micó é uma lata, eu te dou um spank Entendeu? Bagulho é tipo assim, nós vem brilhando, agora no bagulho cê não tá assimilando Lá vai te o ataque e você fora é construtivo, mas pra você meu freestyle é mais destrutivo Entendeu? E agora nós já te destrói, se liga que as palavras na sua mente já corrói E nós vem expandando o bagulho louco, se liga que agora na sua cara é só pipoco Pô, 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 terminou, tem resposta do Jô, não foi no fim do amor Cê tá ligado, eu demonstro os valores Eu rimando, cê fala que é o circo dos horrores Mas se matar eu escolho, é circo dos horrores, faço uma barata e põe no seu olho Isso que acontece, já que é circo dos horrores Cê não entende, pois aqui eu mostro dores Eu me apresento, não me ausente, é nítido Eu sou a cabela chapa, dos cinquenta mil espíritos Isso que acontece, pois nada você entende É facção, melhor você sair da frente Porque seu rap aqui é porcaria Cê tem razão, não trago rima, trago um sarau de poesia Aí eu vou brincar com essa ação Mas pros oponentes eu trago um sarau de maldição Nossa, agora gente, que agressividade é essa Meu Deus Aí 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 Vocês ouviram, vocês estão ligados Certo, o barulho para Cadu Barulho para Jô, não Jô, não é o